Go, 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 go Ya, 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 ya Aí Johnny, aí Johnny eu vou chegar no aqui no proceder Tu pode risar mas hoje não vai dar pra você Tu tá ligado? E é o kit não kit cat Tua cara pareta, parece até um ferro black and black Eu chego na levada, toda uma improvisada Bagulho é muito doido, eu chego na levada Tu tá ligado? Tu é tipo do Facebook Teu net não é mágico, mas ele tá cheio de truque Eu faço o estado, eu chego aqui rimando Bagulho é muito doido, eu chego aqui com o soberano Então, chego na meia do nada que eu chego fazendo Na improvisada, te jogo na maca, te jogo na bala Toma a cadeta, tomando na próxima Vem que vem, eu salto aqui, eu vou drama te arremar Vou fazendo a minha rima, tá ligado? E as travasas, vem que vem Moleque, eu sou ilógio, primeiro moleque de 20 anos Que tem goleiro no crânio Eu chego na levada, eu chego improvisando Bagulho é muito doido, eu chego aqui esculachando Pra nego com medo de palhaço Você tá morto, mas nego drama que o parceiro Faz o circo pegar fogo Todo respeito, todo respeito Geral com a má foto, má correndo Saí de casa, passando mal Pra fazer esse bagulho aqui ficar de verdade Aê, aê Ah, nego drama eu vou gastar Você sabe que com o cristalinho agora eu chego pra somar Porque se liga meu parceiro, eu vou gastar Minha cara é o véu e o seu peixe é a talma de passar Rapaz, rapaz, eu vou gastar Eu vou achar ela agora Aqui só te gastando, meu dente faz tudo E nova, nem se ele fizer o truto tu ganha uma casa nova Aí fica difícil, o fogo na fala Chego no cristalinho, manda, vem maquinha de brasa Tá ligado meu parceiro que eu tô tranquilão com esse peixe Se fizer um teto faz um buraco no chão Leva a visão, eu vou gastar no cristalinho e fazer improvisação Não vem passar como se tivesse calça e esquina Quando a roupa não é sua, tu pegou fã de maquina Você já tá ligado? Que essa blusa eu já vi com ele, o aliado Se liga meu parceiro sem zelo Hoje eu vou virar catequésio, o seu pior pesadelo O meu crânio é grande, mas eu não sou escroto Mas eu não fico perdido e festado o boné dos outros É um bagulho sério, nego, drama, não reclama Eu chego no cristal e agora você vai pra lama Eu fico puto, tô te escarorinhudo Na taca pula nenhuma de certa temporada por segundo Porque cê sabe que tu é um bosta Você é MC de decorado, eu sou MC de resposta Isso não é cristal, meu mano Você vai no sapatinho, agora sabe que eu tô te gastando Tu não vai me ganhar, seu saldo tá baixo Só que vai me ganhar se for igual o Orochi Robaldo Você entendeu? Como é que no cristal você se perdeu? Como é que comigo você se perdeu? Você tentou, só que não prevaleceu Aí meu mano, cê tá ligado aqui, como é que é? Eu chego no cristal e para mim que eu sou Zé Maré Eu tô ligado que essa bermuda é diferente Quando eu tô com o tipo, a sua mancheira é o meu pé E a blusa de maquina, sua árvore Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei A blusa de maquina e deixa eu te falar Só não pode ser de oró, senão você vai deixar Eu chego na levada, cabinei progulhado Tá vindo no meu dedo Eu chego na levada Minha roda é emprestada e eu tenho pego Pelo menos é do gol de Quental para o tamanho Se rindo no meu corpo, eu rindo no momento Tu tá ligado quando eu chego aqui desenvolvendo É catequese, minha renda é um atropelo Caralho, Orochi sofri um apesadelo Eu chego na levada, eu chego progulhado Tu tá ligado quando eu chego aqui esculachando Minha casa pega fogo, eu chego só caminho Tenho inveja porque na minha casa fica bem quentinho Quando tá no frio, eu chego na levada Minha roda é uma batalha não improvisada Se rindo no meu corpo, eu vou mexer no tic Imagina esses olhos com esse tropa de elite Tropa do Johnny, esse tiro de rua É inveja ou inveja geral, também vai me agradecer Algumasновas meninas, ela está ligada Essa batalha do Hank vá Bolden Isso é batalha do Hank, que килogra Guitar Tu tá ligado? Então, então, aquela, vocês querem ver que é muito foda, vai ser? Segura só aí, DJ. Vamos fazer silêncio por dois segundos. Passo para o MC Johnny. Para o MC Nervo Grama. Vamos para o filme. Vamos pedir de novo. MC Nervo! MC Nervo! MC Nervo! MC Nervo! Também que seja todo mundo, cara. Também que seja todo mundo. MC Nervo! MC Nervo! MC Nervo! Mas é, cara. Um, dois, três, quatro. Vagulha é doido, tá ligado? Eu tô tranco logo. É roupa emprestada, tá ligado? Eu tô de ouro em cadeirão. Se liga, vagabundo. Se vai voltar de ré, meu parceiro, tá ligado? Tá de quênia, ele pega. É tropa de elite, eu perdo o mento. Pego desse outro, se não pego é pensado, capitão nesse mento. É o bagulho do MC. Eu vou mandar na língua. Quando sua mãe for comprar pó na boca, não vai subir ninguém. Vagulha é doido, tá ligado? Se liga, meu parceiro, eu tô chegando no improvisado. Tu tá ligado? Eu chego aqui com os aliados. Pelo menos, minha mãe não inveja as companheiras do fugiado. Vagulha é doido, 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 é doido. Vagulha é doido, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido. Tá ligado, meu mano, que sua rima agora vai virar em tudo. Cê tá ligado, meu mano, na parada, sempre que vagabundo, que pediu, foi a arma emprestada. Vagulha é muito doido, eu chego na levada, é K47, que eu atirava na sua cara. Se liga, vagabundo, a arma é revidora, deu um tiro de doido nesse safado, eu tava fora. É um bagulho muito sério, eu tô com o saído da guerra. Eu chego no freestyle, eu tenho argumento, que se liga, de olho, mendimbrado. Cê tem que comprar nofre de água pra pagar o fogo da sua casa. Vocês pediram o terceiro round e vocês julgam, correto? Barulho, para quem gostou mais da Rima do MC, Nego Trama! Barulho, quem no terceiro round prefere o Rima do MC, Joi! Nego Trama classificado para a próxima fase, sem dúvida. E aí Obrigado.